Então, continuando a bulimia, a pessoa, ela tá pouca coisa acima do peso, né? Só que ela vai, malha, come, só que depois que ela faz tudo isso, aí ela fica com aquele sentimento de culpa. Então, aí eu tava com vontade de comer um chocolate, ah, eu vou comer. Aí não devia ter comido, por que eu fui comer esse chocolate? Agora eu vou engordar, eu não podia ter comido, aí eu preciso fazer alguma coisa. Aí ela pega e vai atrás de laxante, ocasiona um vômito, ela quer tirar aquilo de dentro dela, pra não acumular. Só que isso começa a ficar repetitivo, ela vai, come, depois ela quer botar pra fora. Ela vai, come e quer botar pra fora. Então, isso também é um distúrbio psicológico, porque a pessoa não entende que isso vai fazer mal pra ela. Vai ficar provocando vômito, tomando laxante, fazendo aquelas dietas malucas, que tudo isso também não é bom pra saúde. Só que isso acaba ficando uma coisa tão normal pra ela que desenvolve o distúrbio. Então, tanto a anorexia quanto a bulimia são distúrbios alimentares. Então, pessoal, prestem atenção. Não façam esse tipo de coisa. Se vocês conhecerem alguém que faz isso, conversa, aconselha. A pessoa tem que buscar uma ajuda com um psicólogo, com um médico. Porque nada disso é bom pra saúde. Muito pelo contrário. A pessoa, sim, fica doente e muitas delas podem até morrer. Então, leiam o texto com atenção, respondam as questões. E a semana que vem nós temos mais uma aulinha. Beijo, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.